Então, fala galerinha do quinto ano! Vamos para mais uma videoaula de Geografia. Hoje que é a nossa última videoaula de Geografia da terceira unidade. O que a gente vai fazer hoje? Não vai ter assunto novo, o assunto de Geografia já finalizou. Nós vamos fazer uma revisão, mas antes de a gente fazer a revisão para vocês estudarem para a prova, nós vamos corrigir duas atividades que estão pendentes, que é a atividade da página 31 e da página 32. Peguem o módulo de vocês, coloquem na página 31 para a gente já começar a fazer essa autocorreção. Na página 31, nós temos um texto, uma reportagem que eu pedi para vocês lerem, para vocês poderem responder as questões. E aí tem dizendo assim, leia na reportagem a seguir um exemplo de como a tecnologia da inteligência artificial já vem impactando algumas atividades econômicas. E aí o título é o seguinte, inteligência artificial já cria roteiro, compõe música e pinta quadro. Vamos lá. Pesquisadora senha do Google Pair, People Plus Artificial Intelligence Research, Fernanda Viegas, esclarece que, apesar dos avanços, as inteligências artificiais estão longe de alcançar a sofisticação do cérebro humano. Conseguimos correr, pular, cantar. Não existe inteligência artificial que consiga fazer essas coisas com competência. Mais importante, os robôs dependem em última instância de instruções dadas por pessoas. Se sabem desenhar, é porque eles mostramos uma imensidade de desenhos, diz. Os desenvolvedores de inteligências artificiais dizem que o objetivo não é substituir artistas por máquinas. Eles defendem a colaboração entre ambos, como uma maneira de expandir os horizontes da criatividade humana. Esse texto é de Carla Balbi e de Luiz e Soares. Agora vem a primeira questão. De acordo com a pesquisadora, a inteligência artificial deve ser utilizada em colaboração com a inteligência humana. Ela disse isso. Agora o que a questão pede para a gente fazer? Cite um exemplo em que essa colaboração pode dar bons resultados na atividade escolar. Então, onde é que a tecnologia, a inteligência do computador pode ser utilizada com a inteligência humana? Na escola. Quando eu vou fazer uma pesquisa, se eu utilizar sites de pesquisa na internet, por exemplo, eu estou vendo a colaboração da inteligência artificial com a colaboração da inteligência humana, entre outras ferramentas digitais que vocês podem ter colocado aí como exemplo na primeira questão. Tudo bem? Vamos passar já para a página 32. Na página 32 tem essa segunda questão que diz o seguinte. Uma cidade que faz bom uso das tecnologias integra a arquitetura urbana, a dinâmica da natureza e as necessidades das pessoas, como trabalho, lazer e locomoção. Observe a charge a seguir sobre as construções em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às margens do lago Guaíba e responda às questões. Vamos ler? E agora? Como é que a gente vai ver o pôr do sol no Guaíba? Não se preocupe. A construtora vai transmitir diariamente pelo telão mediante módico pagamento. Então, observem que tem uma família aqui querendo ver o pôr do sol, que sempre viu o pôr do sol aqui no lago do Guaíba, mas a construtora fez algumas construções aqui que estão impedindo que a população veja o pôr do sol aqui no lago Guaíba, que eles sempre viram. Mas o dono da construtora falou não se preocupe, a gente vai transmitir pelo telão se vocês pagarem. Gente, isso é um absurdo, mas tudo bem, é uma charge. Letra A. O que há de errado na situação retratada na charge? Toda charge tem um fundo de verdade, né? O que está de errado é o fato de as pessoas não poderem mais ver o pôr do sol no Guaíba por conta das construções. Isso está errado. Além disso, a solução oferecida pela construtora de transmitir o crepúsculo em um telão mediante pagamento é ruim. É uma solução ruim, pois deveria ser algo gratuito, como sempre foi, porque está se tratando de algo natural. Tá certo? Letra B. Os recursos tecnológicos foram utilizados adequadamente? Não, né? As intervenções das paisagens naturais devem priorizar a natureza já pré-existente. Nesse caso, a tecnologia foi empregada de maneira desnecessária, com fins lucrativos, só pensando no lucro, em um evento que já estava naturalmente disponível para a população. O pôr do sol é disponível de forma gratuita para a população e ainda ele vem cobrar por um recurso que ele está implantando, um recurso tecnológico que foi implantado de forma inadequada. Letra C. Em sua opinião, qual seria a melhor solução nesse caso? Cada um vai colocar a sua opinião, mas eu espero que vocês tenham colocado algo referente a essa aqui que eu coloquei. Que uma cidade inteligente deve integrar a sociedade e a natureza. Instalar recursos tecnológicos no espaço urbano sem priorizar, valorizar e considerar a dinâmica da natureza vai implicar, claro, em problemas ambientais. Tudo bem? Terminamos a correção, agora sim vamos para a nossa revisão, porque a prova de geografia vocês já vão realizar na semana que vem. Tudo bem? Vamos ver o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o crescimento das cidades está relacionado às transformações promovidas pela industrialização. Vimos também que o crescimento das áreas urbanas pode gerar grandes cidades, as quais chamamos de metrópoles. Além disso, as metrópoles concentram diferentes atividades econômicas e influenciam cidades menores do seu entorno, ou mesmo aquelas mais distantes. Vimos também que o encontro de duas ou mais áreas urbanas resulta em um processo que a gente chama de processo de conurbação. No Brasil, nós vimos que existem cidades pequenas, existem cidades médias e cidades grandes. Além disso, além de metrópoles, as cidades também podem ser classificadas como centros regionais, centros subregionais, entre outras possibilidades. E a diferença entre metrópoles, centros regionais, centros subregionais está relacionada ao grau de influência que exercem sobre outras cidades do seu entorno. Tudo bem? Passando para a segunda parte do nosso módulo, que nós vimos a revisão, nós vimos que ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento das técnicas ciência e tecnologia tem transformado a natureza. Vimos que, atualmente, a maior parte das atividades econômicas utiliza ciência e tecnologia no espaço rural, no espaço urbano, e na integração de ambos. Biotecnologia, nanotecnologia, robótica, inteligência artificial, a gente estudou tudo isso. Nós vimos que são novas tecnologias que têm se destacado no século XXI. De uma maneira geral, a agricultura e a pecuária familiar são compatíveis com a agroecologia. O setor agropecuário utiliza recursos científicos e tecnológicos para aumentar a produção. E, por fim, nós vimos que os avanços científicos e tecnológicos também têm transformado as paisagens urbanas, mas não atingem todas as cidades, nem todos os habitantes, com a mesma velocidade. Essa foi uma revisão de geografia, mas ainda tem atividade para vocês fazerem. Atividade impressa de geografia de número 5. Façam e, na semana que vem, vocês vão realizar a prova, estudem antecipadamente, realizem a prova com bastante atenção para poder se sair bem. Boa sorte a todos, um beijão, e nós nos vemos na quarta unidade com mais geografia. Tá bom? Tchauzinho. Tchau, tchau.